Chamo a seguir o ilustre deputado Jean Williams, que tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu estou levando em conta que essa audiência pública, o objetivo dela é subsidiar a V. Exª no seu relatório em relação ao PDC, PDL, Projeto de Decreto Legislativo, do deputado João Campos. Então, todas as minhas considerações vão nesse sentido. Primeiro ponto, eu me questiono qual o objetivo de um deputado que foi delegado da Polícia Federal e que está ligado muito mais a esse universo, propor um projeto de decreto legislativo que suste pontos da resolução do Conselho Federal de Psicologia. Que interesse pode ter esse parlamentar em se meter nessa história, a não ser se a gente levar em conta que esse parlamentar também é evangélico e que ele está, na verdade, respondendo a pressões de pessoas, das relações dele e dos interesses deles, portanto. Então, a gente não pode jamais deixar de levar isso em conta. O PDL, então, do ponto de vista jurídico, ele não se sustenta, porque o Legislativo não pode sustar atos de resoluções que não inovem no ordenamento jurídico. E a resolução do Conselho Federal de Psicologia não inova do ponto de vista do ordenamento jurídico. Então, não tem sentido esse PDL. Esse é um ponto. Um outro ponto de se levar em conta é que a homossexualidade não é crime. Assim, o nosso Código Penal não criminaliza a homossexualidade. Então, o PDL não se sustenta juridicamente. Então, do ponto de vista da constitucionalidade, o PDL não se sustenta. Logo, V. Exª jamais poderia dar um parecer favorável nesse sentido. Vamos ao mérito. Vamos pensar agora no mérito. No mérito, eu confesso que eu fiquei constrangido com a fala da única pessoa que falou nesse âmbito aqui, que foi a psicóloga Marisa Lobo. Fiquei constrangido com a fala, com a falta de sustentação teórica, de aprofundamento teórico dessa fala. Me constrange de verdade. E eu vou explicar por quê. Porque é importante que a gente leve em conta uma questão. Houve um tempo em que havia o César Ilombroso, influenciou muitos cientistas brasileiros aqui, um deles, Nina Rodrigues, que veio com a teoria do criminoso nato e as medições de crânion para dizer que os negros tinham uma propensão inata à criminalidade. E isso é uma mentira, que durante muito tempo, mascarada de ciência, foi sustentada. E graças ao ativismo dos negros, ou seja, dos negros organizados politicamente no movimento, esse aparato conceitual disfarçado de ciência foi desmascarado, e hoje a gente fica envergonhado de imaginar que um dia já se defendeu isso, que os negros têm uma propensão inata ao crime. Ou seja, a ciência reviu seus pressupostos e derrubou isso. O mesmo aconteceu com a homossexualidade. A ciência, durante um tempo, o discurso científico serviu à própria, como dizer, desumanização dos homossexuais, na medida em que a homossexualidade foi, durante um tempo, considerada doença. Mas a comunidade científica reviu isso, entendeu que a homossexualidade é uma orientação sexual, ou seja, uma expressão da sexualidade humana, tanto quanto é a heterossexualidade, é um sentimento profundo de si, do desejo, e que, portanto, não é doença. O que o CID mantém ainda como doença é o transtorno de identidade de gênero, e por isso eu fico constrangido, porque a psicóloga confundiu dois conceitos básicos aí, que é o de orientação sexual e de identidade de gênero, e que as coisas não necessariamente se confundem. E não é porque o CID ainda mantém o transtorno de identidade, não é porque ele mantém, que alguém pode se valer disso para oferecer terapia de cura para a homossexualidade, enquanto orientação sexual. É importante lembrar, deputado Roberto de Lucena, que o sujeito é um sujeito histórico, ele tem uma posição histórica, ele está materializado na história, e, portanto, a gente não pode desprezar essa história na formação do sujeito e da cultura. E nós, homossexuais, nascemos numa cultura homofóbica que não começou agora, uma cultura que vem sendo reproduzida por meio de diferentes aparatos conceituais. Ou seja, uma cultura que coloca o homossexual como subalterno, como subalterno do ponto de vista subjetivo e do ponto de vista jurídico. Por exemplo, o nosso adenamento jurídico exclui os homossexuais de uma série de direitos. Então, quem nasce nessa cultura e é injuriado desde criança, por conta, quando começa a expressar seus afetos, seus sentimentos, é óbvio que vai ter um sentimento de si negativo. É claro que essa pessoa vai ter um sofrimento psíquico em relação à sua orientação sexual. Ela vai ter, portanto, egodistonia. Mas, se alguém desenvolve egodistonia porque vive numa cultura homofóbica, que rechaça e subalterniza a homossexualidade, é claro que a postura ética de um profissional da psicologia seria colocar o ego em sintonia com o seu desejo. Então, o homossexual que, porventura, procurar um psicólogo para falar do sofrimento psíquico que ele experimenta por viver nessa cultura homofóbica, ele deveria ter do profissional, que é ético, dizer para ele que o melhor caminho é colocar o seu desejo, o seu ego em sintonia com o seu desejo. Portanto, é assumir para si o seu desejo. É sair da vergonha para o orgulho. É passar a experimentar a si como uma pessoa inteira. E aí vai acabar o sofrimento. Não oferecer, não reforçar essa egodistonia por meio de discursos que são, no fundo, os religiosos. Porque eu faço uma pergunta. Se a pessoa pode se reorientar sexualmente, se é possível reorientar sexualmente uma pessoa, eu pergunto à psicóloga, ela já recebeu algum heterossexual querendo virar homossexual? Essa é uma pergunta. E qual vai ser a postura diante disso? Alguém que diga, olha, eu vim aqui a partir de hoje querendo ser heterossexual. Então, me transforma em... Ou, querendo ser homossexual. Me transforme em homossexual, por favor. Qual vai ser a postura ética desse profissional? Então, nesse sentido, o Conselho Federal de Psicologia, esta sim, uma autarquia respeitada, com serviços prestados à sociedade brasileira, por meio de uma resolução que não é da agora, é de 1999, não é da agora essa resolução. Portanto, o problema da psicóloga com a gestão, com a atual gestão, não pode entrar em questão. O Conselho Federal de Psicologia, portanto, diz que as orientações sexuais, a orientação sexual é um fator da diversidade e tem que ser respeitada como tal e não tratada. Então, é nesse sentido que eu me constranjo com o discurso. Além disso, é importante lembrar, a psicóloga fala que é contra a violência em relação aos homossexuais. Bacana, eu até acredito que você seja, de fato, contra a violência dura que se abate contra os homossexuais. Até porque se você chegasse aqui e defendesse assassinatos e agressões homossexuais, seria um absurdo, não só do ponto de vista ético, mas do ponto de vista legal mesmo. Então, desculpe, por favor, só concluir. Então, eu acredito que você seja contra, de fato, a violência dura que se abate contra os homossexuais. Mas a violência tem muitas formas de se expressar. Existe uma coisa chamada violência simbólica. E essa violência simbólica, ela se abate sobre os homossexuais antes da violência dura, certo? E a violência... Não, você me perdoe, você falou... Pediria à doutora Marisa que não interpelasse o parlamentar. Então, há uma violência simbólica que o Estado, inclusive, imprime, usa contra os homossexuais, na medida em que exclui de direitos. E faz parte dessa violência simbólica um conjunto de discursos que demoniza, que desqualifica, que desumaniza os homossexuais. Que não dá a eles a autonomia nem a liberdade de experimentar a sua orientação sexual com inteireza. É uma violência simbólica oferecer um tratamento da egodistonia que reforce a egodistonia. E, além do mais, um tratamento que, na verdade, mascara um proselitismo religioso. Porque, se a gente for observar, quase todos os argumentos utilizados para convencer a pessoa de que ela pode se curar são argumentos religiosos. Portanto, a ideia de que a homossexualidade é um pecado. E é muito fácil recorrer ao discurso do cerceamento da liberdade de expressão. Que é um argumento que se recorre sempre que há uma manifestação contrária a esse tipo de violência simbólica. O que eu fico pensando é que certas pessoas gostariam que os homossexuais, como no passado, num passado não muito remoto, ouvissem esse tipo de descalabro e de violência simbólica sem reagir. Só para lembrar... Só para lembrar... Já estou terminando. Então, quando reage, o discurso da liberdade de expressão aparece. Bom, é isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.